Boa tarde, eu tô fazendo a segunda caixinha do dia dos namorados, tá? É essa aqui, ó. O que que a gente vai fazer? Encapar, eu não vou fazer agora porque eu já fiz dois vídeos já ensinando como é que encapa a caixinha. Encapei com EVA, peguei um EVA preto com glitter, cortei uma tira com essa tesoura de picotar, ó. Aqui, ó. Aí você só corta, ó, uma tira. Tô fazendo só uma demonstração, tá? Aí o que que você vai fazer? A parte aqui, ó, você vai passar cola aqui e vai fazer esse contorno da caixinha todinho. Até a parte de trás. Vai cortar os excessos. Na abinha aqui da tampa a mesma coisa, tá? Vamos pra parte da decoração. Ó, o que eu fiz? Eu cortei vários corações. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Um coração maior, um tom sobre tom, na realidade. Coração, ó. Rosa clara, dentro do coração rosa escuro. Alguns eu inverti, rosa escuro dentro do rosa clara. Tá? Pega uma fita, um pedacinho de EVA, corta o coração. Ó. Mais um pedaço, que ainda deu aqui, né? Fazer um menorzinho. Vou cortar uma tira de EVA rosa. E o que que eu vou fazer? Vou colar elas aqui. Pra evitar de ficar meio torto o coração, Então, eu achei mais fácil Cortar, colocar eles dentro de um De um pedaço de EVA. Que aí você só vai fazendo o contorno com a própria tesoura. E evita até Sobra demais, né? Tá, ó. Colei eles aqui. Agora eu vou fazer o contorno. Ó. Deixando uma sobrinha. Como se fosse uma sombra do coração. Ó. Eu fiz todos na mão mesmo, tá? Ó. Mais um. Tem um que a pessoa fez com Com a caixinha branca. E os corações assim. Com o sobretom. Mas eu não... Eu botei do preto. Porque o preto acho que destaca mais, ó. Aí agora nós vamos na parte da decoração. Eu vou fechar a caixinha. Pra evitar de colar No medir direito. Então eu coloquei, ó. Na parte lateral. Um coração grande, um médio. Do outro lado. Um grande e um médio. Vou pra parte da frente. Tá? O que que eu vou fazer? Gente, a colagem. Aí vai do gosto de vocês. Como vocês querem colar. Se vocês querem... Né? Não tem segmento. Eu só tô mostrando aqui pra vocês terem uma ideia. Tá? E não tem ordem assim. Ah... Ah, tem que ter uma sequência. Um pequeno, um grande. Não. Tanto é que eu vou colar alguns por cima também. Aí eu tô mostrando que é pra vocês verem. Se você encapar várias caixinhas de leite. Aí você só guarda. Ó. Vai usando pras decorações que você precisar. Entendeu? Colar uma aqui. Que é na parte lateral, tá? Vou colar mais um aqui. Aqui acho que faltou cola aqui. Não pegou. E aqui faltou a ponta. Tá vendo? Ó. Vou colar um pequenininho aqui pra ficar na lateral também. Se vocês apertam... Pra ela colar bem, né? Pra não ficar soltando. Aqui na lateral. Olha que lindo. Lateral. A frente da caixa. A lateral. Tá vendo? Vou colocar na tampa. Vou ter que fazer mais um. Colocar um aqui. Colocar até aqui embaixo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Colocar mais um. Não precisa fazer em ordem, tá gente? Vocês vão reparar que eu não tô colocando em ordem. Tá? Esse eu vou colocar assim, ó. Por cima. Tá vendo? Ó. Segura bem pra ele fixar, né? Ó. Colocar por cima. Esse eu vou colocar por cima aqui. E vou ver se eu achar que tá bom de coração. Se não, eu vou fazer mais. Eu quero ela bem fininha de coração. Bem bonitinha. Ó. Essa aqui é a tampa. Eu vou colar mais uma aqui. Ó. Ó a tampa. As laterais. E a tampa. Eu vou fazer mais um pra colar aqui, ó. Nesse buraquinho que tá aqui. Vou colocar um aqui por cima. Um aqui por cima também. Vamos lá. Inverter agora. Vou fazer o coração de dentro. E vou colar assombreado no EVA mais escuro. Ó. Pra vocês verem. Aí fica do gosto de vocês. Como vocês vão decorar, entendeu? Se vocês já tiver a caixinha encapada. É bem mais fácil. Aí aqui o que vai contar mais é a decoração. Você pode encapar a caixinha de vermelho, que nem eu fiz no outro vídeo. Tá? Vou fazer o meu nozinho aqui. Pode encapar de preto. Que aí você pode dar pra homem, né? Ó. Se você não quiser dar com corações rosa, você pode pôr em tom de azul, azul escuro, azul claro aqui, ó. Que aí dá pra dar até aqueles perfumininhos pequenininhos que tem de... Que vem de catálogo, ó. Você pode pôr aqui dentro. Pode dar bombom, relógio. E vou colar aqui, ó. Colar aqui, ó. Colar, né? Eu tô deixando um espaço aqui, ó. Por causa do vão da sombra, tá? Acho que tem uma ali pra deixar até mais juntinha demais. Depois eu vou fazer uma de namorado. Com a garrafa pet, que nem eu fiz no dia das mães, a caixinha, mas pro dia dos namorados, pra vocês verem. Eu vou cortar esse aqui e eu já mostro pra vocês, ela terminada. Pronto, gente. Já cortei os corações. Ó. Vou colar esse aqui por cima. Não precisa seguir uma sequência. Você pode colar do jeito que você achar melhor. Tá? Vou colar um aqui, nessa lateral. Vou só abrir aqui, porque aqui é meio mais fácil pra apertar aqui. Vou colar outra aqui. Como ela tá em cima dos outros, então você tem que apertar pra ela poder grudar nas outras partes. Ó. E eu acho que tá bom. Tá vendo? Vou colocar um pequenininho aqui. Não se eu corto um pequenininho. Só pra tampar aquele espacinho. Vou colocar assim. Pronto. Vou colar aqui. Ó, gente. E é só isso. Olha como ela ficou. Lindinha, ó. Deu um brilhinho aqui, enviado com glitter. Né, ó. Os coraçõezinhos. Eu vou mostrar as outras caixinhas que eu já fiz. Pra vocês verem. Essa é pro dia dos namorados. Essa é a segunda caixinha. Essa aqui foi do primeiro vídeo que eu fiz. Ó. Fica com os coraçõezinhos levantados. Tá vendo? Essas duas aqui é do dia dos namorados. Vou fazer mais uma ainda dessa. Eu fiz essas. Ó que lindas. Bom. EVA com glitter. EVA com glitter. Inverti, ó. A rosa com EVA de glitter. Tá vendo? O EVA vazado aqui, ó. A tirinha vazada. Igual aquela do coração. Igual essa parte aqui que eu ensinei pra vocês. Ó. Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu ensinei a fazer essa florzinha. Esse botãozinho aqui, ó. Capacaxinha. Tá? Essa aqui é mais básica, ó. Só fiz um laço. Coloquei as pedrinhas aqui, ó. Cortei os coraçãozinhos. Colei também a ameixa linda. Essa eu fiz uma rosa. Fiz o vazadinho aqui, ó. Tanto é que esse daqui tá até com bombom que tá na minha loja. Coloquei dois bombom dentro. Essa. Fiz com essa flor. Essa é a caixa de leite, aquela retangular. Ó. Tá? Fiz uma roxinha. Com as florzinhas, tá vendo? Fica lindinha, ó. Dá um tchan, né? E é isso aí, gente, ó. Eu particularmente gosto mais dessas caixinhas que ficam quadradinhas. Acho que fica mais bonitinha. E essas aqui eu amei. Amei. E essas daqui, ó. Essa aqui. Ó. Que legal. Que legal pra você dar pra sua mãe. Pro pai. Um presente pra uma amiga. Ó. Tá vendo? Fica lindinho, ó. Às vezes você não precisa nem comprar um presente caro. Você põe uns bombom dentro. Ó. Que nem tá aqui, ó. Tá vendo? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Dê o seu joinha aí, tá bom? Deus abençoe a todos. E um beijo. E aí, ó. E aí, ó.